No Blender também é possível fazer simulações de física em objetos, mas para isso a gente precisa aprender como configurar essa física nesses objetos. Nesse vídeo a gente vai aprender como fazer essa configuração e a criar uma animação totalmente simulada. Para a gente começar, vamos selecionar aqui o nosso objeto e entrar em modo de edição. Agora vamos colocar aqui no faces para facilitar para a gente. Com o CTRL-B vamos criar o efeito de Beaver aqui. Vamos apertar o CTRL-I para inverter a seleção. Agora com esses polígonos selecionados vamos apertar a tecla I para criar esse efeito aqui interno nos polígonos. Agora vamos apertar a tecla I para criar uma extrusão e S para colocar esses polígonos um pouco para dentro do objeto, pois eles vão ser o nosso ponto de luz. Pronto, já temos o nosso cubo modelado. Agora a gente precisa adicionar um material nele. Aqui no materiais vamos colocar dois materiais aqui, pois um vai ser para o cubo e outro para as luzes. Um a gente chama de cubo e o outro de luz. Como os polígonos da luz estão selecionados, só vamos atribuir aqui, inverter a seleção com CTRL-I e atribuir ao cubo aqui o restante. Legal. Deixa eu só colocar aqui a luz como uma cor diferente só para diferenciar. Certo. Depois a gente faz alguns ajustes aqui nos materiais, tá? Vamos dividir a área aqui. Deixa eu só colocar aqui para renderizar, para ficar mais visual. E aqui a gente entra no Shader Editor, que é o editor de materiais. No caso do cubo, vamos selecionar aqui um amarelo. Só que um pouco mais escuro. E na luz, é só a gente deletar esse daqui e com o Shift-A adicionar um novo Shader aqui. Esse daqui, o Emission. Liga aqui e seleciona um amarelo bem clarinho. E na força, coloca 20. Pronto, já temos nossos dois materiais. Deixa eu só tirar aqui essa área. Como vocês podem ver, a luz está emitindo apenas uma cor. Não tem uma simulação luminosa. Só que aqui no Blender tem uma opção, que é essa daqui. O Bloom, que faz essa simulação de luz, que é muito bacana. Bem legal, né? Agora, a gente precisa adicionar um modificador para multiplicar, para criar cópias aqui do nosso objeto. Vamos clicar aqui em Modificadores. Nessa opção aqui, Array. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Vamos colocar 6 aqui. Esse modificador, a gente pode alterar ele no eixo X, no Y ou no Z. No caso, vamos zerar em todos aqui e só colocar aqui no eixo X, 1.1, para ficar esse pequeno vão entre eles. Vamos minimizar aqui primeiro e adicionar um novo Array, só que dessa vez no eixo Y. Vamos tirar aqui do X e colocar no Y. É melhor que fique 1, porque como vai ter a gravidade, então ele já está encostado. Só vou aumentar aqui para 6 também. Só que no caso do eixo Z, vamos também colocar aqui no X, 0.5. Não, 0.1, 0.1, para dar esse leve efeito inclinado. É importante, porque dá um efeito legal na simulação de física, tá? Agora, antes de aplicar os nossos modificadores, é importante que a gente configure aqui a física para esse objeto. E depois, separe os cubos, porque assim eles já vão ficar com a mesma física em todos eles. Para a gente adicionar a física nos objetos, é só clicar nessa opção aqui, Rigid Body. E aqui a gente tem duas opções, que é o ativo e o passivo. No caso, o passivo seria para o piso e o ativo para os cubos. E aqui a gente configura a massa, o peso. Bom, agora a gente precisa separar os cubos. Mas como vocês podem ver, ele é apenas um cubo ainda. A gente precisa aplicar os nossos modificadores. Agora sim, temos todos os cubos editáveis. Para a gente separá-los, basta selecionar todos e apertar a tecla P. E a gente vai ter essas três opções aqui. Por seleção, por material e por partes soltas. É essa daqui que a gente tem que clicar. Agora sim, temos todos os cubos como objetos. Mais do que isso, todos eles, se vocês vierem aqui em física, já estão configurados com a mesma física, está vendo? Se a gente vier aqui e fizer o primeiro teste, ele ainda vai passar pelo nosso piso. Pois a gente ainda não configurou a física no piso. No caso, eu já tenho um piso feito aqui. Mas vocês que ainda não têm, é só adicionar aqui com o Shift A, esse item Plane. E colocar abaixo aqui dos cubos. E para a gente configurar uma física no piso, é só selecionar, vir aqui em física, Rigid Body. Só que dessa vez, como um passivo. Agora, se a gente der um play aqui, vocês vão ver que a física ainda está errada. Percebe? Isso está acontecendo, pois o centro da massa desses cubos fica no pivot point. E como a gente tinha um objeto grande, o pivot point ficou selecionado para o mesmo ponto para todos os cubos. Percebe? A gente precisa configurar o pivot point dos cubos no centro da massa. E para isso, seleciona aqui todos os objetos. E aqui em objeto, vamos alterar a origem. Essa opção aqui, origem para geometria. Percebe como o pivot point está exatamente no centro da massa de cada cubo? Se a gente fizer um teste agora, vocês vão perceber que a simulação está correta. Deixa eu acionar aqui o renderizado para ficar mais visual. Bem legal, né? Mas aqui, ele está simulando apenas a gravidade. Seria legal também fazer uma simulação de impacto. E para isso, vamos adicionar aqui uma esfera. Essa visão, para ficar mais fácil o posicionamento. Vamos aumentar um pouco essa esfera. Vamos colocar ela mais aqui ao centro. E definir aqui uma física para ela, como ativo. Só que como a gente vai definir uma animação, um ponto a ponto, a gente precisa acionar essa função aqui para ela respeitar isso, tá? Para a gente fazer essa animação com a bola, é só a gente voltar aqui no primeiro frame e apertar a tecla I para criar um keyframe. Seleciono Location. Depois é só colocar aqui no frame 60. Vamos movimentar aqui para esse ponto. Aperto o teclado I de novo e Location novamente. Pronto. Vamos só posicionar aqui melhor a câmera para a gente fazer a simulação. Vamos dar um play. Bem legal, né? E dessa forma nós criamos uma animação totalmente simulada aqui no Blender. No vídeo anterior nós aprendemos como fazer um sorteio de cores pelo Blender. Eu coloquei aqui o mesmo material para vocês verem o efeito dessa animação colorida. Vamos ver como ficou. Vamos lá. Muito legal com as cores e as luzes, né? Se você perdeu o vídeo anterior, clica aqui no card ou na miniatura do final do vídeo para assistir esse tutorial e fazer essa prática com a gente também. Se inscreve aí no canal e deixa aquele like, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho